Olá, queridos alunos, eu vim gravar esse vídeo para passar para vocês então a orientação sobre atividade avaliativa de história que eu tenho realizado no dia de hoje. Então, não se esqueça de colocar o nome, a data, né? A primeira atividade foi um conteúdo que me estudou lá no início do ano sobre as fontes históricas, né? Os textos a respeito desse conteúdo estão nos reps que vocês realizaram no início do ano, do rep 1 ao rep 5. E vocês vão ter que completar as frases com essas palavras, fontes históricas, passado, presente e conhecimento. Então, aqui na letra A, quais essas palavras se encaixam para completar essa frase aqui, esse texto? O historiador é um estudioso que se volta para o quê? Fontes históricas, passado, presente, conhecimento, Para tentar compreender os acontecimentos do, por ser metódico, rigoroso, persistente, recebe um tesouro como recompensa, que é o, uma das palavrinhas que estão no quadro. Para conhecer um fato que não presenciou, o historiador faz o uso de determinada coisa. A partir das fontes históricas, o historiador relaciona e interpreta fatos, podendo então escrever um relato histórico. Então, nessa primeira, você vai escrever as palavras, né? Nesses espaços aqui, de acordo com o que for, estiver completando realmente a frase, dando sentido, o sentido correto à frase. Coloquei duas, número 1 aqui, vou colocar para o número 2 aqui. Como a agricultura e a domesticação dos animais produziram uma verdadeira mudança na vida dos primeiros grupos humanos? Então, nós estudamos sobre os primeiros grupos humanos, né? Primeiro, eles eram nômades e aí, quando eles passaram a ter o domínio da agricultura e começaram a domesticar os animais, algo mudou na vida deles. O que foi essa mudança? Você vai escrever aqui. Nós temos textos também, lá na apostila, né? E temos textos, principalmente os textos que estão no RAP, que podem ajudar vocês a responder a essa questão de número 2. Número 3. De acordo com os estudiadores e estudiosos, as primeiras cidades surgiram as margens de rios, porque os primeiros grupos humanos tinham preferências por essas regiões, ou por que que eles tinham preferências por regiões à margem dos rios? O que que essas margens de rios proporcionavam para que essas pessoas preferissem ficar a essas margens? Então, nós discutimos sobre esse assunto em sala, foi também em textos a respeito desse assunto, tem também na apostila de vocês. Então, eu quero que vocês respondam de acordo com essas informações que vocês tiveram no início do ano, durante as aulas presenciais e a leitura dos textos das páginas indicadas aqui. Número 4. A gente vai começar agora com conteúdos relacionados às aulas online, né? Que foram ministradas pelo Zoom. E a primeira pergunta é o que eram as grandes navegações? Para poder responder essas questões também, foram enviados textos nas atividades, nas aulas programadas, né? Durante essa quarentena. Foram enviados também textos nos grupos, textos de apoio sobre as grandes navegações. E também eu enviei dois vídeos a respeito das grandes navegações. Um sobre as especiarias e outro especificamente sobre as grandes navegações. Então, o que que eram essas grandes navegações? O que era a definição, né? Dessas grandes navegações. O que que eram? O que que eles realizaram nessas viagens, né? Número 5. Temos lá na apostila também. A importância das especiarias no século V. Qual é a importância? Por que que elas eram tão importantes? Inclusive, um pouco da resposta da número 4 tem a ver com a importância das especiarias. Então, eu quero que vocês escrevam aqui, nesse espaço abaixo. Número 6. Dê três exemplos de tecnologias navais que foram aperfeiçoadas ou desenvolvidas na época das grandes navegações. Então, nós vimos, durante as aulas nós estudamos, que os portugueses, eles tinham uma vantagem em relação às técnicas, às tecnologias navais, né? Eles tinham, inclusive, uma escola de navegadores, que era a escola de sabres. E eles desenvolveram algumas tecnologias que facilitavam pra eles essas viagens, né? Durante a época da grande navegação. Então, quais eram essas três tecnologias? Vocês já fizeram essa atividade nas aulas programadas? Também tem na apostila de vocês. É só dar mais uma olhidinha lá nas páginas. Volta lá nas páginas. Todas essas atividades estão relacionadas às páginas 264 até 269 e da 284 até 289. Também vai ter os slides que aproveitar a mão dela no grupo, junto com essa orientação. Então, essas tecnologias navais. Número 7. Como eram as viagens no período das grandes navegações? Quais eram os problemas que ocorriam nessas viagens? Então, era uma viagem tranquila, divertida? Ou não, eram perigosas? Por que elas eram perigosas? Quais eram os problemas que ocorriam? Tinha alimento suficiente? Tudo isso vocês vão colocar na resposta da número 7. Tem também na apostila. Tem informações a respeito dessa questão. No texto de apoio e também na apostila e no texto de apoio. Porque eu falei sobre isso, mas foi oralmente. Número 8. Que motivos levaram Portugal a querer colonizar o Brasil? Então, por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Colocar pessoas vivendo no Brasil? Plantar no Brasil? Que motivos que levaram Portugal a querer colonizar? Essa resposta aqui está nos slides, né? E tem alguma coisinha também na apostila e naquele texto de apoio. Lá na apostila também, vocês vão achar a resposta da número 9. Que é a diferença entre o escambo, a MP aqui, e o comércio. Então, qual que é a diferença entre o escambo e o comércio? Nós discutimos a respeito disso nas aulas online. Nós fizemos a leitura na apostila. Então, eu quero que vocês escrevam agora a resposta dessa questão. E por último, que soluções Portugal encontrou para administrar a colônia? Então, lá na número 8, vai estar falando sobre os problemas que eles tiveram. Por isso que eles quiseram colonizar o Brasil. Um, dois, né? E aí eles continuaram tendo esses problemas. E eles começaram a querer administrar essa colônia. Porque o Brasil era muito grande, muito extenso. Então, quais eram as soluções? Vai estar lá no Administrando a Colônia, no texto da apostila. E também os slides. Então, essa atividade é avaliativa. Essas são as orientações. Como eu já tinha falado nos outros vídeos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. A Pro não vai dar a resposta. Mas eu posso ajudar vocês a se lembrarem daquilo que foi explicado em sala de aula. Ou nas aulas online. Tudo bem? Então, boa atividade avaliativa. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.